Oi gente, hoje aqui mais um vlog pra vocês, tô de volta no Rio de Janeiro Uma coisa que vocês pediam pra eu fazer muito quando eu voltar, assim, é voltar com os vídeos de rotina, do dia a dia, as receitinhas Então hoje, gente, vai ter uma receita de frango no micro-ondas Vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa receita e eu vou mostrar pra vocês Estou fazendo um desafio lá no meu canal de vlogs, que é um desafio muito legal de uma semana Onde eu tô gastando só 5 reais por dia com todas as refeições Então café da manhã, almoço e janta Então vai lá que eu explico pra vocês como é que eu tive a ideia de fazer esse projeto, né? Que na verdade foi uma tag, um desafio que eu conheci em Londres, em canais de Londres E eu adaptei ela pro Brasil, eu não sei se algum brasileiro já fez Uma coisa que vocês estão perguntando muito é cadê o Alfredo? Então, gente, eu ainda tô morando em lugares provisórios por enquanto Mas em breve, acho que na próxima semana, menos de uma semana, uns 4 dias, o Alfredo já vai voltar a morar comigo Mas ele, ó, tá super adaptado na casa da minha mãe Minha mãe cuidou deles e quem viu ele nos stories, gente? Alfredo, tá uma bola, ele engordou, tipo, 300 quilos Aí um monte de gente comentou nos meus stories, eu falei, é verdade Aí as pessoas comentaram, tipo assim, ah, bem eu quando eu vou pra casa da minha vó A gente volta que nem uma bola, né? Porque ele ficou com a cavovó com a minha mãe, né? Eu sabia que ele ia engordar depois que Castro, normalmente os gatinhos engordam bastante, né? Mas não sabia que era tanto E tá igual, ó, Castro, mas ficou igualzinho Ainda morra de sapeca, faz bagunça, destrói as coisas, faz xixi na pilha Agora vamos levantar, vamos acordar Pronto, rumei a cama aqui, estou pronta para começar E agora se você caiu nesse vídeo pra aprender a fazer o tal frango do micro-ondas Não vou me rolar muito, vamos fazer logo Também vai ser um desafio pra mim, porque eu nunca fiz Mas eu assisti algumas receitas e eu acho que vai dar certo sim Então vamos lá Olha, isso aqui eu vou fazer depois, que é pra outra coisa Mas nós temos aqui o frango, que eu comprei o peito de frango Vou pegar um prato aqui pra temperar ele primeiro Franguinho ali normal, eu tirei um pouquinho daquelas peles brancas que vem Tipo uma gordurinha, né? E aí pra temperar eu vou usar limão, alho, molho shoyu, que fica muito, muito bom E também mostarda, sal também, né? E eu vou colocar por cima alguns tomates que eu cortei em rodelas Mais ou menos meio limão Coloquei o salzinho, se você quer entender porque eu estou usando bisnaguinhas Tem a ver com desafio lá do canal Coloquei o alho, aí o alho é a gosto, quanto você quiser Pra temperar, né? Dá um gostinho Coloquei a mostarda, que gente, sim Usar a mostarda pra temperar o frango Fica muito, muito bom Quem já tentou? Eu gosto de fazer esse tempero também quando eu vou fazer estrogonofe Que também fica muito bom E se você não gosta de mostarda Bota sem medo, porque eu também não gosto, gente Mas fica bom E aí eu coloquei o shoyu Normalmente ou eu coloco o shoyu ou eu coloco a mostarda E nesse dia foi o primeiro que eu misturei os dois E olha, deu muito certo Vocês vão ver no final E aí você vai colocar num pote Que possa ir no micro-ondas Vai arrumar eles assim, tudo de filézinho, né? E por cima eu coloquei o tomate Você pode colocar também cebola, pimentão Ou se não quiser, não precisa Coloquei mais um pouquinho de limão Que eu gosto de tomate com limão E vocês, que eu vou até aqui E por cima eu ainda coloquei orégano Pra dar mais um ali um gostinho Gente, vocês podem temperar da forma que vocês estão acostumados a temperar o frango Aí eu coloquei no micro-ondas Por quantos minutos? Que agora eu não tô lembrada Ah, oito minutos Então, gente Então não, ficou pronto Olha só Aqui já tá o meu prato completo O aipim eu também fiz no micro-ondas, né? Vai lá no meu canal 2 Que eu mostrei como fazer lá E o frango tá assim Tem mais dois pedaços Ficou bem cozido E eu vou provar Pra se vocês querem me ver provando Vai lá também ver esse vídeo Que tá muito legal essa série De cozinhando todo dia com 5 reais Almoço, café da manhã, janta Não aguentei, tive que vir aqui dar um spoiler Ficou muito, muito bom Hum Se você não tem fogão na sua casa Ou você tá sem gás na sua casa Ai, que tá muito escuro, gente Deixa eu ver Que tá melhor Você testar essa receita Por favor, me conta o que você achou Porque se eu não soubesse que foi feito no micro-ondas Eu nunca diria que foi feito no micro-ondas Parece franguinho assado mesmo O limão deu um gostinho O molho shoyu Foi tudo necessário A mostarda também Eu achei que ia ficar estranha a mostarda com shoyu Mas não ficou não Então, gente, vocês lembram daquele dia que eu fiz aquele vídeo Onde eu mostrei a minha Grambox Inclusive, nem falei naquele vídeo Mas eu tenho código de desconto Se você quiser fazer assinatura E é um desconto muito, muito bom, gente Então serve pra assinatura mensal Assinatura semestral Que é pra 6 meses Ou assinatura anual Isso não é publicidade, gente É do assinante da Grambox Desde antes de ter o canal Eu sempre falei isso, né E agora a gente tem uma parceria Onde eles me enviam a caixinha todo mês Sem custo E quando um de vocês faz uma assinatura Eu ganho uma porcentagem Então, mas eu não recebo Pra fazer o vídeo exatamente Então, aí, fica aí a dica O desconto é bom mesmo E essas umas que eu recebi Vieram valendo muito a pena Porque muitas vezes o que a gente paga Vem mais em produto Então dá pra conhecer produtos novos, né E aí, tinha esse aqui Que é um esmalte em spray Que eu tinha mostrado lá, né Isso daqui, na verdade, não é da Grambox Que é uma coisinha que chegou da China E eu fiquei curiosa pra testar Eu vou testar esse primeiro, gente Que é um cílio magnético Já passou o tempo da moda Do pessoal testando esse cílio magnético, né Eu tô um pouquinho atrasada aqui nas coisas Mas eu vou testar com vocês Vou botar aqui pra vocês me verem Olha os meus pés Vamos tirar o cílio postiço, né Isso O delineado fica todo errado Então, deixa eu acertar o delineado Eu depois que aprendi a botar cílio postiço Eu não consigo mais ficar sem cílio postiço Quem mais? É assim também Enfim, deixa eu tentar dar mais uma Aqui Cílio é assim Vem com duas partes Que são parzinhas A parte de cima primeiro Tá, mas isso aqui é desse lado, eu acho Vamos botar a parte de cima Deixar certinho onde você quer Com a parte de baixo Colou Tem cola sem nada Olha, gente Bem legal Tipo, ele é só a pontinha, tá vendo? É só uma pontinha Não parece que fica muito fixo assim Eu não sei se eu teria coragem de sair com ele na rua De repente esbarrar em alguma coisa e o ímã soltar Mas olha O que eu vi que é um truque Você tem que acertar ele bem certinho Onde você quer que fique E aí sim vem com o outro Mas aqui ficou Ih, gente, realmente eu botei errado Esse tem uma parte grande e uma parte pequena Olha, gente, não é prático Eu acho mais fácil botar a cola Deixa eu botar esse outro aqui E eu vou lá ajeitar aquele de novo Meu olho tá muito bom Gente, uma coisa que eu tenho que falar com vocês Meu olho, ele é torto A minha pálpebra ficou caída Isso dá a impressão de que meu olho é torto Eu comprei umas fitinhas que vendei no mercado livre Que eu vi uns vídeos de correção de pálpebra Como fazia Vocês querem um vídeo falando sobre isso? Ai, tô cagando Eu não sei se mais alguém tem esse problema Ou percebe quando se maquia Que se não fizer um olho um pouquinho diferente do outro Evidencia Olha que diferente Minha cara cheia de espinha Agora, gente, que eu tô tratando minhas espinhas aqui Porque eu contei pra vocês que a minha pele ficou realmente com muita espinha Acho que eu nunca tive uma... Minha pele nunca ficou tão com espinha em toda a minha vida Então agora que eu comecei a tratar, né? E agora começou a subir É porque quando a gente começa a fazer tratamento de pele Primeiro ela fica horrível Pra depois ficar boa Porque vai tirando aquela camada E vai mostrando tudo que tá por baixo Agora vamos pro segundo produto que vamos testar Deixa eu guardar aqui meu outro cílio postiço, gente Porque eu não sei vocês Mas eu uso o mesmo cílio 30 vezes Até ele cair e eu tô usando Eu tô aqui, gente, com essas unhas que eu comprei ontem Que eu me arrependi muito de não ter comprado mais dela Essas daqui são estampadas Mas vocês viram que eu sempre tava com unhas diferentes Tinha as cores normais E custava 1 pound E elas duram... Tá, tipo... Tá na minha unha umas duas semanas E dura pra caramba Só que já tava na hora de tirar Porque a unha vai crescendo, né? Nossa, que arrependimento No dia que eu fui comprar essa Era a última vez que eu ia na Poundland, né? Ainda falei assim Ah, acho que eu vou levar mais aí Acho que eu vou levar... Ai, dessa vez eu não vou levar não Vou colocar na água quente Porque normalmente quando fica muito tempo A cola fica fraquinha Então você só puxa e ela sai Mas é difícil Vou colocar na água quente e já volto com elas tiradas Aqui, gente Passei a base que eles pedem Que é essa base daqui Vem dentro da caixinha também E agora eu vou... Não sabia qual era a cor Mas é essa daqui metalizada, ó Bem prático, gente Pintei tudo em poucos segundos Agora o que tem que fazer? Deixa eu ver aqui Agora tem que passar de novo a base E aí esperar secar E aí a gente lava a mão Pra tirar esses borrados Porque a gente diz que sai na água Então eu vou fazer isso aqui, ó Só passar a base Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Porque eu tenho que botar minha câmera pra carregar Meu Deus, acabou a bateria Então gente, eu tava aqui vendo os vídeos Na internet Pesquisando algumas coisas Mas eu lavei a minha mão E depois eu vi que tem que lavar com sabonete E saiu todos os borradinhos O que não sai o borradinho muito bem É um pouco da base Então onde pega a base E o esmalte não sai Eu achei muito bom, assim Muito prático Se você quer fazer a unha rápido Talvez na minha unha não tenha ficado super perfeito Porque tá com resíduo de cola E tá meio em alto relevo Mas eu gostei Gostei da cor também Tipo, metalizada, assim Tinha tempo que eu não pintava minhas unhas Eu tava usando só uma porteça Por favor, me deixem dicas Do que vocês querem que eu fale aqui no canal A partir de agora No próximo vlog Eu vou tentar trazer o Alfredo Que eu sei que vocês dão saudade dele Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei Porque é muito importante Aqui pro canal Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo